As vezes eu paro, eu fico te olhando Você me pergunta por que Tem algo engasgado na minha garganta Talvez seja sendo dizer Quanto tempo esperando, quanto tempo procurando Quanto tempo deu até pra desanimar Mas é tempo pra todas as coisas, gera tempo As vezes eu paro, eu fico me lembrando E como isso começou Daquele teu sonho, da blusinha azul E do dia em que você ligou Quanta novidade ser amado de verdade Essa tua sinceridade Será aceito como eu sou Mesmo sendo complicado Deu que ser teu namorado E meu tempo já chegou Eu te amo e você é a primeira a ouvir Eu te amo, só você me faz sentir Eu te amo, cabeça nas nuvens e os pés no chão Eu te dei meu coração Eu te amo, é matéria-prima para construir Um sonho De viver sinceramente, de viver Intensamente esse nosso amor As vezes eu paro, eu me lembrando E como isso começou Às vezes eu paro, fico me lembrando De como isso começou Essa tua sinceridade Ser aceito como eu sou Mesmo sendo complicado Eu que sei ter namorado E meu tempo já chegou Eu te amo e você é a primeira a ouvir Eu te amo, só você me faz sentir Eu te amo Cabeça nas nuvens e os pés no chão Eu te dei meu coração Eu te amo É matéria-prima para construir Um sonho De viver sinceramente De viver intensamente Esse nosso amor De viver sinceramente De viver intensamente Esse nosso amor De viver sinceramente De viver Te amo Eu te amo Um sonho O que é meu coração